Música Alô, alô galera, aquele abraço para KTO, o papo agora é série B, a segunda divisão do futebol do Brasil que teve três jogos nesta terça-feira na sequência da décima primeira rodada Só deu empate nesta terça-feira 3x3 entre Guarani e Tuano, 1x1 entre Novo Horizontino e Amazonas, 1x1 entre Paissandu e CRB A rodada começou na segunda-feira, a Chape em casa perdeu para o Operário por 1x0 A partir de agora no Plantão do Paulinho tudo sobre esta décima primeira rodada Já vou adiantar aqui, um spoiler Quatro equipes brigam pela liderança nesta rodada Sete, sete times brigam por uma vaga no G4 nesta rodada Três equipes, já é certo que fecham a décima primeira rodada no Z4, na zona de rebaixamento Outras três vão disputar na rodada ainda Se vão entrar no Z4, se vão sair do Z4 A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho Sempre para a KTO, está aqui o site da KTO KTO.com Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito E usa o código promocional Paulinho Para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO Em seguida eu falo dos jogos desta terça-feira Antes, a nova classificação atualizada O América é líder, tem 21 pontos O Operário também tem 21 Os dois empatados na pontuação Os dois com seis vitórias O América é líder por ter saldo positivo 7 Contra saldo positivo 3 do Operário Neste momento, com a rodada ainda em andamento O Havaí com 20 O Sport com 18 fecha o G4 Seriam, neste momento, América, Operário, Havaí e Sport Os quatro que subiriam para a seriada da próxima temporada América com 21 Havaí com 20 Esporte com 18 Goiás com 18 Um desses quatro vai fechar a rodada como líder Esses quatro mais Operário com 21 Mirassol com 17 E Santos com 15 Estes sete aqui, ó Disputam as quatro vagas no G4 ao final da rodada Então, quatro desses sete ao final da rodada Vão estar no G4 O CRB O Ituano E o Guarani Já é certo que fecham esta rodada Na zona de rebaixamento Resta saber quem vai fazer companhia a eles O Brusque que tem nove Botafogo que tem dez Ou o Paissanduque já jogou E que tem doze Lembrando o seguinte, importante O CRB Tem dois jogos atrasados Só fez nove partidas até agora E os dois jogos atrasados do CRB Não foram marcados ainda pela CBF Na sétima rodada CRB e Esporte E na nona rodada CRB e Botafogo De Ribeirão Preto Esses jogos estão do CRB em casa Ainda sem as datas confirmadas pela CBF Então, consequentemente, o CRB Tendo dois jogos atrasados Poderá que saíram em rebaixamento Quando jogaram as partidas atrasadas Entendendo então, pessoal? Então, ó De América, Bahia, Esporte e Goiás Um desses quatro fecha a rodada Como líder Além dos quatro Mais Operário Mirassol e Santos Desses sete, quatro Vão fechar a rodada no G4 Quatro Entre Paissandu, Botafogo e Brusque Um deles Faz ao final da rodada Companhia A CRB Ituano e Guarani E fecha a rodada Portanto, na zona de rebaixamento Deixa eu começar com o Guarani 3 Ituano também 3 Jogo de muita emoção Muitos gols em Campinas O Ituano abriu 2x0, pessoal O Vinícius Paiva Marcou a 42 do segundo tempo Ituano 1x0 Na segunda etapa Aos 10 O Ian Rolim Empatou Empatou, não, ampliou Para 2x0 E aí tivemos aí Dois gols do Guarani Chegou a um empate com o Caio Dantas O Caio Dantas marcou primeiro Aos 29 Na segunda etapa E depois aos 37 2x2 Aos 41 O Vinícius Paiva Marcou o segundo dele No jogo Terceiro do Ituano Mas logo depois Isso já A 43 na segunda etapa O Heitor Empatou a partida 3x3 Para cada final Entre Guarani E Ituano Alguns números do Guarani, pessoal O que assusta É claro O torcedor do Bugre Que foi campeão do Brasil Campeão brasileiro De 78 1978 Capitão, careca Bozó, Zenon O ultimato tinha o Guarani O Bugre não vence já 6 partidas 2 empates e 4 derrotas É a sequência Sem vitórias do Guarani O Guarani tem uma vitória Para falar nisso Uma vitória Nas últimas 10 rodadas Tem o Guarani Venceu na quarta rodada O Botafogo Em Campinas Por 2x0 E o pior agora, pessoal Que o Guarani volta a jogar Fora de casa No próximo sábado Contra o CRB Contra o CRB Lá em Maceió E fora de casa Até agora Foram 5 jogos do Guarani E 5 derrotas do Guarani O Guarani perdeu como visitante Para Vila Nova Santos Coritiba Mirassol E também Para o Havaí Já o Ituano, pessoal Ituano também Na zona de rebaixamento Não vence 4 partidas Tem 1 empate 3 derrotas Nesta série Sem vitórias E tem 8 derrotas O Ituano Nas últimas 10 rodadas Da Série B O Ituano que volta a jogar Sábado em casa Em Itu Contra a equipe Do Brusque O Ituano, pessoal São 11 rodadas Em 10 delas Ele fechou as rodadas No Z4 Na zona de rebaixamento E o Guarani é pior ainda 11 rodadas até agora E as 11 rodadas Nas 11 rodadas O Guarani esteve Ao final delas Na zona de rebaixamento Novo Horizontino 1 Amazonas também 1 Lembrando que O Amazonas saiu na frente Marcou o seu gol Na primeira etapa ainda E depois no segundo tempo O Novo Horizontino empatou O Enio marcou o gol Do Amazonas E o Luca empatou Já nos acréscimos Lá para o Novo Horizontino Novo Horizontino Volta a jogar Na segunda-feira Da semana que vem Dia 24 Contra o Sport Lá no Recife E o Amazonas recebe Na terça-feira Da outra semana Dia 25 ainda A equipe do Curitiba São os próximos jogos De Novo Horizontino E também De Amazonas Lembrando o seguinte, pessoal Que O Novo Horizontino Por exemplo Ele tem apenas Uma derrota Nas últimas 6 rodadas O problema é que ele empata muito O Novo Horizontino Acabou perdendo Para a Ponte Preta Em Campinas Por 1x0 Foi a última derrota Do Novo Horizontino Nas últimas 6 rodadas Da CNB Finalmente Paissandu 1 CRB também 1 Paissandu largou na frente O João Vieira Marcou a 14 Da segunda etapa E aí o Léo Pereira Aos 19 Acabou empatando o jogo No placar final 1x1 Entre Paissandu E CRB O Paissandu volta a jogar Domingo Dia 23 Contra a equipe Da Chapecoense Lá em Chapecó Já o CRB Recebe em casa No sábado A equipe do Guarani De Campinas Paissandu, pessoal Tem Apenas 2 vitórias Nas últimas 11 rodadas Ou nos 11 jogos Do campeonato da CNB Aqui Venceu a América e Ituano As duas únicas vitórias Do Paissandu Nesta edição Da CNB E o CRB Que eu confirmo Não vence a 3 jogos Tem na sequência Um empate E duas derrotas Mas tem É bom lembrar Que o CRB Tem esses 2 jogos Atrasados Para fazer Em casa Ainda contra o Sport Também contra o Botafogo Lembrando que A vitória Que tem o CRB Aí A última Na verdade Foi contra o Vila Nova Em casa Vitória por 1x0 Bom, a rodada Que começou na Segunda-feira Com o Chape 0 Operário 1 Que teve Nesta terça-feira 3 empates Guarani e Ituano 3x3 Novo Horizontino E Amazonas 1x1 Paissandu E CRB Também 1x1 Terá sequência Nesta quarta-feira Com 4 partidas 7 da noite Tem Santos E Goiás 9 horas Botafogo De Ribeirão Preto E Ponte Preta 9 e meia Coritiba E América Brusque E Havaí E fechando a rodada Na quinta-feira 2 jogos 7 da noite Vila Nova E Mirassol 9 e meia Ceará E Esporte Fechando, portanto Esta que é A décima-primeira rodada Da Série B Do Campeonato Brasileiro América Havaí Esporte Ou Goiás Um desses quatro Vai fechar a rodada Na liderança Tchau Do Campeonato Brasileiro Tchau 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 Tchau